Convidamos o doutor Roberto Moraes Cruz, que abordará o tema Perfil de agravos à saúde do trabalhador no estado de Santa Catarina. Doutor Roberto Moraes Cruz é psicólogo, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em avaliação psicológica, ergonomia e gestão de recursos humanos, mestre em psicologia e educação pela Universidade Federal da Bahia, doutor em engenharia de produção e ergonomia pela KINAM em Paris, pós-doutoramento em métodos e diagnóstico pela Universidade de Barcelona. Atualmente é professor e pesquisador do departamento e do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa tarde, pessoal. Cumprimento a todos os presentes, em nome do doutor Alexandre Ramos, a todos os operadores do direito e militantes do direito. Eu vou tentar procurar me restringir um pouco para a gente ter um tempo para o debate. Vou tentar correr um pouquinho aqui para a gente conseguir chegar às seis horas, porque a parte realmente do debate é a mais interessante. Bom, me cabe falar um pouco para vocês de uma pesquisa que nós realizamos, e o nome dessa pesquisa se chama Perfil de Agravos da Saúde do Trabalhador em Santa Catarina. Eu vou tentar demonstrar rapidamente para vocês o complexo dessa pesquisa. Essa pesquisa está sendo entregue agora ao Ministério Público do Trabalho, aqui em Santa Catarina, que foi o nosso principal articulador, o nosso principal agente, parceiro. E, nesse momento, eu queria agradecer especialmente ao doutor Sandro Sardar, que foi de bastante profícuo a nossa parceria para a realização desta pesquisa, para a realização da busca de coleta de dados em parceria, e, obviamente, a concretização desse trabalho que aqui hoje se expressa. Participando desse trabalho, várias entidades, e aí eu queria chamar a atenção para vocês, que esse é um projeto de pesquisa com vários parceiros, aí o Ministério Público, o Instituto Fator Humano, a UFSC, e aí entidades do mundo sindical, pesquisadores da Univale e da UFSC. Então, teve uma equipe de pessoas que participou deste projeto, e, obviamente, estou aqui no papel de sintetizador das informações, dos resultados que essa pesquisa derivou. Com base nisso, eu vou, primeiramente, apresentar o espectro geral da pesquisa, os alguns aspectos metodológicos, obviamente, alguns resultados, os critérios que nós elegemos para chegar a esses resultados, e, na parte das conclusões, para não alcançá-las com propriedades teóricas por antecipação, na parte final, nas conclusões, eu vou levantar alguns aspectos teóricos, alguns aspectos que têm implicações políticas, práticas para o mundo do trabalho, especialmente, claro, em relação ao anexo técnico epidemiológico. Bom, este projeto faz parte de uma agenda de compromisso do Ministério Público do Trabalho, estamos na fase 1, essa fase 1 foi a fase que nos foi delegada essa parceria de construção desse empreendimento de pesquisa, o Ministério Público, obviamente, tem uma série de outras ações que derivam desse projeto, esse projeto não é uma ação pragmática, é realmente levantamento de evidências sobre perfil de agravos em Santa Catarina, e, obviamente, vou me referir, ao longo da minha fala, desta fase 1, ok? O objetivo da pesquisa, dessa pesquisa, foi delinear, fazer um mapeamento do perfil de afastamentos de agravos na saúde dos trabalhadores em Santa Catarina, e os impactos regionais mais evidentes. Tem alguns objetivos específicos, não vou me deter a discutir com vocês, mas, rapidamente, esse mapeamento exigiu, obviamente, algumas metas intermediárias. Eu vou alincar essas metas intermediárias quando eu definir melhor os critérios que nós usamos para realizar essa pesquisa. Bom, qual foi o contexto, qual foi o foco, qual foi o ponto de partida? Perceba, realizar uma pesquisa sobre o perfil de agravos dos trabalhadores de Santa Catarina não é um empreendimento que você faça em primeira mão, com facilidade. Exige uma coletânea de dados, existe uma justaposição, uma compilação de dados, uma relação entre variáveis que não são muito claras, variáveis dispersas, extratos de dados que não são muito fáceis de lidar na primeira mão, Data Prev tem um sistema, INSS lida com outro, Ministério do Trabalho do Emprego lida com outro, e nem sempre as mesmas bases colidem ou, enfaticamente, tem uma relação direta entre si. Então, o nosso foco de pesquisa foi, primeiro, entender o que significa a atividade econômica de Santa Catarina. Santa Catarina tem um contexto de polos geográficos de atividade econômica, polos fortalecidos em determinadas regiões, algumas estão descritas aí para vocês. Trabalhamos com dados da FESC, dados do IBGE, dados do GES, obviamente, e essa coletânea de dados normativos nos permitiu distinguir o que é característico do Estado de Santa Catarina, e a partir daí, com base na classificação nacional de atividade econômica, o CNAE, nós definimos alguns critérios para construir o método dessa pesquisa. Das várias possibilidades que nós temos que examinar a relação entre perfil de agravos e a atividade econômica, a atividade profissional em Santa Catarina, obviamente, tínhamos que tomar algumas decisões. Essa leitura da atividade econômica em Santa Catarina nos permitiu nos concentrar, e é uma definição agora metodológica, nas dez principais atividades econômicas do Estado, segundo a classificação nacional da atividade econômica, o CNAE, que representa a parcela, aproximadamente 30% dos trabalhadores e empregados de Santa Catarina, e foi uma parcela considerável do ponto de vista estatístico, do ponto de vista epidemiológico. Com essas dez atividades, obviamente, não tem como agora, nesse tempo, com vocês, falar de todos os dados que obtivemos dessas dez principais. Aliás, nosso relatório técnico, ele prevê não somente dez, mas quinze, dando um avanço aí no mais cinco resultados de atividades. Mas nós nos concentramos, basicamente, nas dez principais, e agora, com vocês, eu vou extrair três delas como exemplos para a gente entender o universo de que nós trabalhamos. Está certo? Bom, antes disso, eu queria mostrar para vocês que esse relatório, eu vou pedir para o nosso operador, este relatório, ele agora está sendo entregue ao Ministério Público do Trabalho. Bom, deixa eu pegar aqui o exemplo. Ele será entregue, esse é o primeiro, é o primer, é o primeiro material feito, ele é todo colorido, ele está na versão em preto e branco, Sandra, porque a gente ainda tem algumas correções de português para fazer. Ele vai ser entregue junto com o CD e vai ser distribuído para todos os procuradores do Estado. E nesse CD-ROM, ele é interativo, vocês vão começar a ver agora. Esse CD-ROM, ele abre e, rapidamente, você pode acessar algumas coisas muito básicas, ele é completamente interativo, se você quer saber uma determinada tabela, de uma determinada atividade econômica, você vai encontrar essa informação um pouco mais rápida mais exaustiva, de um relatório técnico, científico. Então, só para dar um exemplo, por favor, pegue em Resultados, volte, por favor. Abra no Resultados. Você tem por atividade econômica, por exemplo, um KINAI, por exemplo, pode abrir o 1012, que é o primeiro que eu vou falar hoje. Tem todo o texto, tem uma rolagem, o texto que qualifica a informação. E na lateral direita, vocês vão ver que existem algumas tabelas principais. Pode clicar na tabela, por favor. Se você quiser estabelecer alguma relação que o texto traz, uma espécie de benefício, o tipo de ano em que esse benefício é concedido, por exemplo, você abre nessa lateral e vai aparecer a informação mais precisa. Então, ele é, pode retornar, por favor, ele é interativo nesse sentido. Ele permite mais facilidade de acesso ao dado relatório, que ele é um pouco exaustivo para um leitor menos acostumado com dados científicos, estatísticos, etc. Ok? Pode, por favor, retornar. Esse material que eu estou mostrando para vocês. Então, rapidamente, eu vou tentar selecionar alguns aspectos. Pode dar um ESC, por favor, que o senhor pode retirar. Isso. Ok. Voltamos à apresentação. Então, nessa apresentação, eu vou me concentrar em algumas atividades, três delas, para efeitos ilustrativos aqui para a nossa discussão. Então, trabalhamos com esses dados, a população de referência foi essa, equivale a aproximadamente 28% dos itens tratados. Desculpe, acho que eu estou voltando ao contrário. Isso. Muito bem. Trabalhamos com dados fornecidos pelo Ministério da Previdência Social. Obviamente, para quem conhece esses dados, o doutor Heleno sabe muito bem o que significa lidar com dados da Dataprev. Sabe que a gente entra em um elevado número de subnotificações, variáveis que têm muito missing, muito dado perdido, variáveis que não apresentam uma literatura muito clara de correlação daquele dado com a literatura científica, etc., etc. Bom, em função disso, para vocês terem uma ideia do trabalho realizado, a concepção do trabalho é de 2009, final de 2009. Nós fizemos o primeiro projeto, e aí fizemos a primeira parceria com o Ministério Público do Trabalho. a concepção do projeto foi em 2009, o início do projeto foi em 2010, praticamente em fevereiro, quando entramos em contato com os epidemiologistas da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos ajudaram, ajudaram esse grupo a dar algumas diretrizes iniciais sobre o plano geral, a planilha geral de dados que nós íamos trabalhar. O acesso à base de dados da data prévia, só para vocês terem ideia, nós levamos praticamente um ano e meio, só para vocês terem ideia do tamanho da bronca, que é o registro de coisas no Brasil, nós levamos um ano e meio para conseguir acessar, eu estou falando acessar, não é tratar dados ainda, é só acessá-los, só consegui-los. E foi muito importante a autoridade do Ministério Público, que nos auxiliou muito, com muitos ofícios e muitos pedidos, para a gente conseguir chegar às pessoas que poderiam nos ajudar a nos fornecer esses dados. E, praticamente, tratamos e analisamos esses dados em seis meses. Então, o projeto tem quase dois anos e meio, mas, basicamente, seis meses de tratamento e análise, porque o restante é mais transpiração correndo atrás do dado, que no Brasil as coisas, vocês sabem, funcionam mais ou menos assim. E o relatório final está sendo entregue agora, com as últimas correções. Bom, alguns aspectos metodológicos, rapidamente, aí trabalhamos com esse tipo de banco de dados, o estudo envolviu a totalidade dos afastamentos por doença ocupacional, que é um desses setores que nós frisamos anteriormente, o período, gente, de 2005 e 2011, é um período considerável, é uma base de dados temporal razoável, que nos permite algumas conclusões, algumas evidências importantes. quando a gente pedia um dado, era engraçado, vinha um dado de um ano no vídeo do outro, vinha um dado de uma variável no linha da outra, então, até a gente entender isso como funcionava, aí organizamos a nossa base. A nossa base, ela integra, hoje, vários extratos de outras bases, e aí, na verdade, construímos uma base, no final das contas é isso, nós construímos uma base um pouco mais aperfeiçoada do que a que existe. E aí, nós nos orientamos, pelos dados que existem, sobre o que significa uma atividade econômica relevante no Estado, considerando o perfil de agravos. Em função disso, essas decisões foram, aos poucos, se afinando, e nós fomos construindo o perfil de afastamento relacionando a atividade profissional. Outra coisa que é muito problemática, no dado da data breve, porque você dizer que alguma coisa é atividade econômica, a atividade econômica é um conceito muito amplo, você quer fazer a referência a uma atividade profissional específica, um posto de trabalho. Então, nós temos uma dificuldade aí, que é uma dificuldade de subcategorização do que significa atividade econômica em relação à classificação. A questão do tipo de agravo, obviamente, até a localização geográfica. Nós chegamos no relatório a apontar em que lugar de Estado, em que cidade, em que região se adoece mais. Está mais ou menos assim, está certo? E vamos apresentar isso rapidamente. Então, desenhamos o banco de dados, desenhamos esse banco de dados com um aprimoramento, obviamente, estatístico, e, obviamente, até o momento, só os pesquisadores tiveram acesso por uma questão de sigilo na pesquisa científica, só os pesquisadores tiveram acesso a isso até o momento. Muito bem, usamos alguns critérios, o cartário do QNAR, o número de afastamento por período e tipo, tipo de benefício, a distribuição dos benefícios conforme gênero e patologia, diagnóstico pelo CID-10, o número de afastamento por patologia em relação ao ano de concessão, e a distribuição de benefícios concedidos por município e a empresa. Então, no final das contas, até a pedido do Ministério Público, não é comum a gente fazer isso em pesquisa científica, a gente chegar ao sujeito, o sujeito, nesse caso, é a empresa, o CNPJ dela. Isso, obviamente, é uma evidência importante para o Ministério Público. Bom, eu vou fazer alguns exemplos. Vou trabalhar primeiro com o QNAR 1012, só para a gente ter alguns exemplos e até provocar discussões agora na nossa segunda parte. Nesse QNAR, nessa classificação, que significa abate de suínos, aves e outros pequenos animais, é uma escolhida por acaso, porque é um tema que está aí borbulhando, do ponto de vista das ações, da legislação, das NRs. Então, o emprego atualmente é aproximadamente 50 mil trabalhadores, tem importância econômica no Estado fundamental, também, para o seu caráter insalubre, pelas duas características. Então, vamos pegar esses exemplos, só para lembrar, eu vou usar três exemplos aqui agora, o de abate, de confecção de peças de vestuários, de complexão, desculpe, está repetido, o terceiro é sobre cerâmica. Bom, para dar algumas bases para vocês em termos tabulativos, se a gente olhar, por exemplo, a distribuição de um reforçamento por ano, reforçamento do trabalho, segundo a espécie de benefício, que tal tipo de benefício, 31, 32, o que nos interessa são esses dois, o 31 e 91, 31 que se refere ao adoecimento do trabalhador, e o 91 que se refere ao chamado do denominado acidente de trabalho. Então, alguns aspectos já nos chamam a atenção, obviamente, no sentido de um exemplo agora, eu vou apresentar apenas alguns dados descritivos sem grandes correlações, tá gente? A média de afastamento, o adoecimento, o B31, vocês percebam que ele é bastante maior do que o B91, a caracterização do acidente de trabalho. e aí vem uma implicação importante para o NITEP, a expectativa de que o NITEP seja exatamente um instrumento que caracterize o tipo de adoecimento relacionado ao acidente do trabalho. Isso nós temos, vocês vão perceber que a partir de agora, todo esse relatório vai identificando que esta proporção entre caracterização e adoecimento do acidente do trabalho é bastante superior ao B31 em relação ao B91. O pedido médio, etc, etc, e o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, o auge dos afastamentos em 2008. O que que lhe chama a atenção em 2008? Quando foi instituído o NITEP? O que acontece? Há uma acentuação de notificações de adoecimento ocupacional a partir de 2008, talvez seja o grande boom do incremento de definição de nexo técnico a partir dessa data. Esse número vai ser importante para depois identificar se ele cresceu ou reduziu ao longo do tempo em função do próprio NITEP, que é o que a gente vai fazer agora. Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre sexo, eu vou apresentar só uma tabela, não vou falar de todas as variáveis, mas, por exemplo, esse setor, que é um setor que emprega tradicionalmente muitas mulheres, aliás, cada vez emprega mais mulheres em atividades repetitivas, repetitivas de baixo, de baixo conteúdo de trabalho. Obviamente, esta proporção de mulheres afastadas é diferente para homens e mulheres, mas ela tem crescido ao longo do tempo. E aí, aparecem minhas curiosidades por que as mulheres adoecem mais nessa área, não somente em termos relativos de quantidade, mas em termos de características do tipo de agravo. Algumas coisas nos chamaram a atenção. Bom, se a gente olhar de novo, o ano de 2008, percebam, eu quero chamar a atenção, o ano de 2008, ele é um ícone, em que é uma mudança substantiva da tipificação do agravo. O aumento do número de afastamentos aumenta, com exceção do ano de 75, que é distúrbios relacionados ao ombro, mas a maior parte se concentra enfaticamente a partir do ano de 2008, indicando aí uma reverberação da legislação da NITEP, uma reverberação acentuada a partir de 2008, embora vocês percebam que depois isso começa a reduzir essa força técnica. Aqui o total. Muito bem, se a gente fizer uma relação com o diagnóstico, a gente vai ver que para aquele total de número de afastamentos, considerando a média de idade jovem, a população jovem que adoece, há uma curva, se a gente olhar os últimos anos, de 2005 e 2011, há um crescimento total, não relativo, total, absoluto de 39% dos trabalhadores nesse tipo de setor, as doenças com maior frequência do grupo M, como já é esperado, o grupo musculoesquelético, o óptico-casticular, e o grupo F, que são os transtornos de humor, transtorno de afeto. O F32, os episódios depressivos em geral, continua sendo mais prevalente, embora a gente tenha mudado ao longo dos outros setores. Indicando aí a característica do processo de adoecimento. Então, aí está a caracterização deles, uma descrição. E eu queria, eu fiz uma animação gráfica bem rápida para mostrar como é que isso acontece ao longo do ponto de vista do conjunto dos dados. Se eu fizer um relacionamento afastamento, considerando a lógica, o período temporal em relação à quantidade total de afastamentos, a gente percebe que, em geral, o pico que se dá é exatamente aonde? Em 2008. O que acontece depois? Cai tanto quanto tinha antes. Aliás, cai tanto, cai tanto que ela chega a ser inferior ao que tinha antes. Indicando que temos um problema em relação à caracterização do NITEP hoje e em uma sequência bastante rápida. O período temporal sempre nos ajuda a ter uma ideia do que é que o antes e depois. Agora, eu vou brincar com as patologias para vocês terem uma ideia. Vou brincar com as patologias. M, transtorno de amado de afeto. O que acontece? Fora o 32, que é o episódio depressivo, perceba, caracterização imediata, logo depois, uma dificuldade de caracterização. E aí, a gente tem várias hipóteses em relação a isso. A única que acentua um pouco mais foi o transtorno de ansiedade, que é um quadro meio genérico que acaba se aproximando de vários outros quadros. Mas tem curiosidades, por exemplo, imagina um D25, que é, se eu for me lembrar, D25 é um ano de útero. O que é um ano de útero tem a ver com o trabalho? Você deve se perguntar, o que é que o VET, por exemplo, que é hemorragias e aborto prevenido, quer dizer, percebam, começam a aparecer um conjunto de patologias que a gente tem que começar a entender por que elas começam a aparecer e começam a derivar, por exemplo, uma acentuação de NITEP a partir de 2008, e é bem considerada, algumas se mantêm, outras regridem absolutamente. E aí, essas músculos esqueléticos, ou estúdulos esqueléticos, eles regridem, o que não seria esperado em relação ao que já tem na literatura científica sobre a relação agravo com o seu trabalho. Nesse tipo de setor, por exemplo, uma redução de agravos músculo esquelético levando a hipótese da nova aplicabilidade do NITEP ao longo do tempo. A aplicação imediata leva depois um certo afrouxamento no reconhecimento do exo, ou da casualidade em geral. Com base nessa animação, bem rapidamente para vocês terem uma ideia, porque eu sei que são muitas tabelas, procurando ser breve, se a gente olhar para a região onde essas indústrias são mais fortes, que é a região oeste, perceba, só a cidade de Chapecó responde, isoladamente por cerca de 23%. Então, perceba que se a gente localizar e fazer um resumo em relação a tudo o que está acontecendo, a gente chega à cidade, chega à empresa, está bom? A gente vai chegar à empresa. Então, 73% dos benefícios tem 15 municípios, está lá o que Chapecó responde hoje. E se a gente quiser o CNPJ da empresa, obviamente, eu não vou dizer o nome da empresa por uma razão ética, até a gente, mas acho que o Ministério Público vai poder dizer, não é, Sandra? Mas, se a gente olhar o CNPJ das empresas, você chega a quais empresas são mais poluidoras, não pagadoras, não é, Sandra? Quais são as empresas que mais são insalubres no estado de Santa Carina por CNPJ. E aí, uma relação de zoom mais evidente, está certo? Então, 14% e 20% do total já em duas empresas, se vocês quiserem. Tem uma terceira empresa lá que está aumentando insidiosamente, mas, lá no topo, essa também está aumentando na mesma cidade, mas é muito próxima. Bom, olhando o vestuário, tem algumas pequenas diferenças. Perceba, estou fazendo um recato geral, bem rápido. Aí, outra base de trabalhadores, para um outro tipo de atividade, que é uma atividade forte, um polo forte em Santa Catarina. Se a gente também fizer uma verificação das características gerais do agravo, então, aí, 80% em mulheres, um quadro geral de afastamento de dias bastante amplo, o desvio padrão é bastante alto, é quase 300 dias em relação a aqui. A população continua sendo uma população relativamente jovem. A taxa de redução e afastamento tem caído, o que é o caso interessante, 8% ao ano, indicando já aquela evidência que eu já tinha salientado antes, que o Nexo Técnico está reduzindo sua aplicabilidade do ponto de vista da perícia do INSS. O B31, perceba, o adoecimento, já corresponde a 87%, uma causa de desqualificação do acidente de trabalho por decorrência, o que é um dado bastante importante para discutir a questão da perícia, a perícia e o reconhecimento do Nexo Técnico. Está aí um dado importante para discutir. Se a gente avançar mais em relação aos dados, a gente vai ver que faltam alguns dados. Percebam que a relação B31, B91, adoecimento-acidente, ela só começa a acontecer em 2010, em alguns setores. faltam dados anteriores de comparação, quando começa a comparar o dado, a gente começa a perceber a tendência. O diagnóstico de MDS e Western Fraturas em geral continua superando o benefício ao 91, no período 2009, no período 2009, 2005 a 2009, apenas a espécie B31 foi reportada, não existe B91, o que é engraçado, no nosso setor, desaparece o Nexo Técnico com o trabalho, ele só aparece em 2010, um dado curioso, pelo menos. Aí vem a pergunta, isto é que se deve ao avanço do recorrecimento desse grupo de patologias a partir dessa data? Temos aqui um avanço, está aqui notinhas, agora temos? É um pergunto, o trabalho vai levantando algumas hipóteses científicas, está certo? Então, os grupos de patologias mais incidentes, não é? Bom, aí tem algumas questões gerais de natureza epidemiológica, alguns adoecimentos da população geral já deveriam ser esperados pela relação que ela tem, no caso da realidade já estabelecida, não é esperado, são adoecimentos em geral que já tem uma razão crítica, que já poderia ser considerada de nexo epidemiológico, mas não é, não está sendo. Alguns grupos curiosos, que eu falei para vocês, e tem o caso da realidade reconhecida, especialmente a partir do ano de 2010, aí o avanço, será que temos esse avanço mesmo, ou são evidências clínicas que melhoraram? Aí tem a questão do diagnóstico, melhoramos a evidência clínica ou o nexo técnico está avançando neste setor a partir de 2010? Bom, mais alguns detalhes técnicos, aí normalmente a concentração de 65% de benefícios em 15 municípios, esse setor é um setor diferente porque ele é um setor mais desconcentrado, ele é pulverizado, existem mais de 700 empresas nesse setor, ele é mais pulverizado, não existe, há uma empresa específica, é diferente do primeiro setor, o primeiro setor é muito concentrado, o establishment da atividade é muito concentrado, mas desse setor não, ainda há algumas atividades, algumas cidades são as mais que concentram um terço de tudo, de toda a concessão de benefícios, um terceiro exemplo que eu vou passar para vocês que é o exemplo da indústria de fabricação de produtos cerâmicos, novamente uma nova base de trabalhadores, é uma indústria forte, em Santa Catarina, especialmente no eixo sul do estado, novamente algumas características do tipo de afastamento, aqui inverte, 80% para homens, para um setor que emprega mais homens do que o setor de abate, que emprega mais mulheres, o tempo médio de afastamento não difere dos demais, a idade média também quase que não difere dos demais, a idade média parece algo recorrente, indicando que o processo de adoecimento realmente incide em uma base temporal mais cedo, e novamente 75% ou 80% oscila com o B91 acima, e esse até caracteriza mais do que os setores anteriores a que eu me referi. A frequência dos patologismos identificados, novamente, o grupo M, os grupos de estorbos osso-musculares, osso-esticulares, os traumatismos aqui, o grupo S, as dorsalgias aparecem, a maior prevalência está aqui, estrangeira esperada pelo tipo de trabalho, pelo tipo de relação com a condição de trabalho, tipo de esforço, etc. Embora, todos eles vão perceber que os SIDS de natureza F, transtorno de humor de afeto, estão cada vez menos definidos do ponto de vista do nexo técnico como acidente de trabalho. Tem as características do setor que referem a todas as outras, bastante maior a B31 em relação a B91, as características gerais, técnicas de atividade, que eu não vou me deter muito mais para não cansá-los. Algumas razões críticas que nós identificamos, neste caso aqui, neste caso, desse setor, há uma indicação de um reconhecimento maior do nexo técnico pela aproximação das espécies, muito maior, muito maior, na verdade, do que as anteriores. Entretanto, algumas outras, ou grupos, por razão crítica, indicam que a relação da razão com a população geral já indicaria também nexo de casualidade por INITEP e isso não está sendo reconhecido. especialmente nesse caso. Bom, então, no final das contas, estamos colocando o trabalho sobre diagnóstico. O grande nosso problema sempre no mundo do trabalho é coletar evidências a partir de variáveis que a gente possa realmente mensurá-las, identificá-las, ainda que qualitativamente, mas identificá-las no plano factual. E nós sabemos que o trabalho tem várias características importantes como a dimensão da vida das pessoas. O agravo faz parte de uma delas, o agravo acontece quando esta perda de modo de inserção, modo de construção de uma vida mais saudável, ou pelo menos melhor qualidade de vida, reflete maior descuidado pessoal e dos outros, e obviamente mais prazer no sofrimento. O trabalho é a dimensão da vida, é a dimensão importante da vida, tão importante que o trabalho hoje não é desligável, o trabalho você não consegue desligar da sociedade como se fosse uma lâmpada, você dorme, acorda, o mundo do trabalho continua, mas o trabalho traz uma série de outras características importantes. Para concluir o trabalho, pensando em termos de, não a conclusão especificamente só da pesquisa, mas pensando agora uma agenda de discussões, o que a gente pode salientar. Muito bem, o ex-tag psicológico, epidemiológico, continua sendo, eu acho, no meu modo de entender, uma forma de consolidação da explicação do trabalho, a importância da explicação do trabalho na vida das pessoas, seja pela constatação do agravo ou a constatação da necessidade da reabilitação das pessoas para a vida. Então, com isto, o trabalho continua sendo referência à integridade e é preciso cuidar dessa relação, ainda que essa relação leve o agravo, continua sendo um modo de expressão subjetiva do modo de ver e agir em sociedade, o trabalho continua sendo isso, quer queira ou quer não. O trabalho e a possibilidade de atribuir o nexo provoca uma discussão importante, que a saúde não é somente uma condição geral da vida, mas uma condição geral de trabalho, é necessário pensar a saúde no trabalho, como um elemento de causa ou com causa, os agravos da saúde, que é o tópico dessa pesquisa, que incapacitam parcial totalmente trabalhadores, restringem essa autonomia e isso, obviamente, nos leva ao problema da reabilitação, que é outro problema sério em relação à construção da dimensão do trabalho na vida das pessoas. Por fim, em relação à pesquisa, o meu entendimento é que o nexo técnico continua sendo uma medida fundamental para a construção de uma instituição política, jurídica, em relação à prevenção do dano, ou à medida antecipatória do dano, o estabelecimento do nexo técnico parte da análise de possibilidades, o nexo técnico epidemiológico parte de possibilidades científicas, não é a verdade em si. Na verdade, construir a compreensão e a inteligibilidade sobre o sistema de variáveis que é a coisa mais importante, o aspecto mais importante, a causalidade não expressão e o padrão de agente único não deve ser mais. E aí tem uma questão específica em relação à NITEP, há uma necessidade de uma certa revisão da matriz da NITEP para exatamente desconstruir, que é uma crítica que se faz da NITEP, essa relação de agente único, expositor, exposição de rígos, por vezes que chega a um enquadramento do agrado, etc., isso é uma revisão metodológica e teórica que precisa ser feita. E aí, você já deve saber, o direito já tem essa constatação de que, ainda que não seja causa direta, ainda que você não consiga chegar à arpa nova causa direta, o fato de ter relação com a atividade que decidiramente constrói uma possibilidade de nexo. Então, é isso, vou ficar aberto agora para as nossas discussões. Muito obrigado. Aplausos será que também não se deve à fraude das empresas ou em relação à própria perícia do INSS em caracterizar aquele código que, pelo NITEP, caracterizaria o nexo e eles fogem um pouco desse código, acabam pegando outras doenças ali e fogem do código para não dar ao NITEP? Oi. Eu acho que sim, não tenho dúvida, eu acho que é uma variável importante ser considerada. Por isso que, nesse relatório, a gente não apresenta conclusões, senão hipóteses, que nos levam a pensar quais são essas lacunas nesses dados. Tem subnotificação, tem o emparelhamento contra a patologia como você está se referindo, obviamente, esconder essa patologia do universo do assistente, que a gente trabalha, obviamente, em tudo isso. Entretanto, estamos falando de uma tendência geral de todos os grupos de patologia em relação a todos os setores, estamos falando de uma tendência, evidências que, é mais ou menos assim, todos estão agindo do mesmo jeito, combinaram, estão agindo do mesmo jeito, é uma possibilidade de interpretação, está certo? Mas, assim, todos estão agindo do mesmo jeito para indicar a mesma tendência. Então, a gente tem que imaginar uma outra hipótese também, de que esse acordo pode não ser um acordo tão bem feito assim, e de que há outras variáveis que influenciam a não caracterização do acidente de trabalho ou não definição do nexo técnico a partir dos especialistas. Nós temos que considerar também essa variável, no meu modo de entender. Embora eu ache, obviamente, a explicação, eu acho que o debate, que vai ter amanhã com novos especialistas, inclusive peritos do INSS, o doutor Ruiz vai estar no debate, eu acho que, certamente, ele tem elementos intrínsecos à atividade, que ele é mais afeta do que a mim, e, obviamente, ele deve ter algumas variáveis que poderão acentuar essa discussão, se não agora, mas possivelmente amanhã. Eu tive uma experiência em Criciúma, quando eu estava trabalhando em Criciúma, com as minas, que é uma atividade que tem, não tem mais tanto acidente como antigamente, mas, quando tem, são quase sempre fatais, dá muito falecimento de trabalhador. E, ali, chamou a atenção o trabalho conjunto com o colega do Ministério Público, que está presente aí, que a gente começou a chamar a atenção um fato que não tinha nada a ver com o acidente de trabalho, que era uma mina que não costumava dar férias para os trabalhadores, comprava as férias, mas, é, logo, uma atividade tão penosa. E eu vejo esse intercâmbio de informações, pelo que eu entendi, o senhor está fazendo uma pesquisa para o Ministério Público, é isso? Porque essa troca de informações, ali, a gente começou a pesquisar nas outras varas, acontece muito onde tem mais de uma vara que os processos, como foi falado na primeira palestra, ou na segunda, não me lembro mais, são analisados em casos isolados, quando eles têm que ser colocados no contexto. Quando a gente começou a comparar processos antigos, hoje, a internet, ela permite isso, a gente começou a relacionar fatos, coisas que pareciam que não tinham nexo, que nem a falta de férias e coisas assim, a gente começou a relacionar com o acidente de trabalho. Então, pausas, férias, tudo isso aí pode ter relacionamento com o acidente de trabalho. e ter esse intercâmbio de informações, para nós, às vezes, também é importante, porque, às vezes, a gente tem tanto e chama a atenção ao fato que a gente vai atrás, mas, muitas vezes, a gente não consegue porque os processos, infelizmente, são casos individuais, como foi narrado antes, que é uma história individual. Quando, às vezes, ela for contextualizada num ambiente maior, a gente vê que não é um fato isolado. Então, não sei se é possível essas pesquisas também serem publicadas para, para, às vezes, não só apenas ao Ministério Público. Claro. Bom, estou pensando que com a, vamos dizer assim, com a exposição da abertura digital do número da revista, a gente possa publicar alguma coisa já dessa pesquisa para a divulgação no meio jurídico em geral, desde que, obviamente, vamos conversar isso com o Ministério Público. Mas, eu acho que os canais serão abertos para isso. Eu só gostaria de chamar a atenção, vários dados qualitativos que poderiam estar presentes nessa pesquisa, obviamente, não era o objetivo da pesquisa. O objetivo realmente da pesquisa era um mapeamento logístico, estatístico, epidemiológico, ele tem algumas características mais descritivas. Alguns dados, por exemplo, relacionados à perícia em si, por exemplo, eu trabalho muitas vezes com o perito ad hoc para as varas do trabalho. Muitos dados que nós verificamos na base individual, no caso concreto, etc., nós sabemos essa ideia da concausa, da causalidade, da atribuição de nexo, etc., que não aparece, obviamente, nessa pesquisa, porque existem outras variáveis da história pessoal, da própria história empresarial. As empresas, em geral, não possuem dados epidemiológicos, você não consegue como perito acessar dados nas empresas sobre epidemiologia de agravos, não tem, quando tem algo que não se sabe o que é, em qual computador, mas em geral não tem, não tem dado de agravo. E aí, o que a gente tem? A gente tem elementos factuais do processo de trabalho, ritmo, pausas, a gente vai lá, verifica e tal. Esses elementos aparecem e eles são elementos que incidem, obviamente, no caso real, na empresa específica, na perícia específica, a gente tem uma ideia de como isso acontece ou decorre. Mas, assim, só para salientar que nessa pesquisa a gente trabalhou num azul maior, o conjunto dos dados dos trabalhadores, de 30% dos trabalhadores de Santa Catarina em 10 tipos de atividade econômica fazendo azul até a empresa que ele trabalha, mas sem saber quem é José e quem é Maria, está certo? Porque não é o objetivo da pesquisa chegar ao sujeito. A entidade principal é a atividade econômica nesse caso. Eu acho que é isso. Não era uma resposta, era mais uma contribuição à tua fala. Roberto, Sandro aqui. Eu só queria... O Instituto Votor Humano deve encaminhar esse material para o Ministério Público e nós tentaremos... Vamos conversar com o Dr. Egon aqui. Ele deve remeter um DVD desse para cada juiz no Estado para que, então, todos tenham acesso a esses dados que eu acho que são fundamentais para os juízes, para as instituições de pesquisa. Fiquem tranquilos que vocês receberão esse material. O Régio já estava me incomodando aqui. Sandro, eu quero um desse aí. Fiquem tranquilos que todos receberão o material. Boa tarde. Meu nome é Velha, sou juíza do trabalho em Chapecó. Então, essa questão do NETEP é uma questão que nos aflige bastante lá. Porque é muito comum a gente ter a seguinte situação. Tudo bem, a Previdência deu lá o Código 31, mas tudo bem, faz a perícia judicial, reconhece que não, tinha anexo com o trabalho, vem a sentença e aí restabelece a situação que deveria ter acontecido lá atrás pelo órgão previdenciário. E isso eu acho que é uma coisa que já está mais tranquila, mais sedimentada. Ok. A grande dificuldade que nós temos, e obviamente que o tema vai ser tratado amanhã por outros palestrantes, mas eu gostaria de obter a resposta individual para ver se entre vocês há consenso. Porque entre os juízes não está havendo consenso. Qual é a situação? A situação é a seguinte. O INSS estabelece o NETEP, o Código E91, o cidadão entra com a ação judicial, vai para o perito judicial e aqui, pelo menos, melhor dizendo, em Chapecó, nós temos o seguinte cuidado. Além do perito observar todos os procedimentos do Conselho Federal de Medicina, também nós fazemos toda uma busca de todos os atestados médicos, de todos os médicos que o cidadão foi, de todos os atestados no SUS, na rede pública, na rede particular, no prontuário médico da empresa, porque muitas vezes ali a gente descobre informações que não estão na informação unilateral da empresa. Mas, enfim, vai para a perícia. Na perícia, os peritos, de modo geral, são cuidadosos, fazem uma perícia que demora no mínimo 30 minutos e vem a conclusão de que não, de que não há anexo nem de direto nem de concausa entre o trabalho e aquela patologia. Bom, aí vamos nós, quando, muitas vezes, a gente consegue fazer acordo porque estabelece, olha, por um lado isso, por outro lado aquilo, veja bem. Mas há situações em que isso não é possível, esse consenso. E a gente dá a decisão, eu acabo depositando mais confiança no perito do juízo, até pelas condições do trabalho dele, eu sei que as condições do órgão previdenciário são muito mais limitadas, eu, sinceramente, nem sei quem é o cidadão da Previdência que dá o NETEP, se é realmente o médico, se é o atendente, porque essa questão que você colocou de mudar os números, eu não sei se também não é atribuível um pouco à própria carência do órgão previdenciário, porque até ofícios que a gente manda, que também nós mandamos ofícios para saber quais os benefícios que o cidadão recebeu para ver se ele teve benefício pregresso, eles têm dificuldade em responder um simples ofício do Poder Judiciário pedindo se aquele cidadão recebeu algum benefício em algum período. Então, eu, pessoalmente, acabo privilegiando o laudo do perito do juízo, enfim, mas eu já vi que no tribunal, às vezes, em determinadas turmas, prevalece o NETEP, em outras turmas, prevalece o laudo. E eu realmente não sei, tecnicamente, qual seria o caminho mais viável. E mais que eu gostaria de acrescentar, quando eu dou maior peso à perícia do juízo, eu ainda verifico todos os documentos para ver se ali eu não consigo, alguma luz, para, de repente, surgir um novo questionamento em alguma situação. Então, essa é uma situação que a gente tem vivido muito frequentemente em Chapecó. não sei como solucionar essa dificuldade, porque me parece que o NETEP seria uma presunção de que há o nexo, mas ela não é absoluta, certo? Ela admite prova em contrário. E me causa muita preocupação posicionamento no sentido de que o NETEP prevaleceria sobre o laudo pericial, porque, senão, não entenderia mais o papel do Poder Judiciário nessa situação. Se é para prevalecer o NETEP, então, não há necessidade nem de ter ação. É 91, é 91 para todos sempre. Não sei se eu fui clara na minha colocação, mas é uma coisa que me angustia bastante, porque eu tenho muitas dúvidas quando eu decido se realmente o que eu estou decidindo é aquilo, embora eu faça o maior esforço possível e, quando eu decido, eu estou convicta de que sim, mas eu vejo que, às vezes, não é esse o entendimento do tribunal. Então, eu gostaria de compartilhar essa angústia que a gente tem lá e que você colocasse um pouco disso, porque eu acho que parte dessa ausência de NETEP pode ser também a carência do órgão previdenciário. e gostaria que você fizesse uma abordagem, pelo menos os contatos que a gente tem lá são muito, muito, muito precários. Não sei se eu respondo por consenso, doutora Vera, mas, assim, eu fiz para iniciar esse projeto, para conseguir alguns dados do INSS, eu me lembro de pelo menos seis reuniões com a Superintendência Regional Sul para tentar acessar alguns tratos de dados. E não foi fácil. Tive que ter ajuda do Ministério Público e com o Paulo Buquerque em Brasília para conseguir algum dado por um técnico da área lá em Brasília. Então, realmente, os meandros da burocracia, do registro, e quem está lá e registra o quê, também tem esses problemas. Agora, de fato, olhando para o campo mais da prática pericial, e olhando, eu não sou servidor do INSS, nem sou perito do INSS, então, obviamente, não teria condição de responder, de fato, sobre a atividade. Agora, eu, obviamente, tenho algumas críticas, como o perito, a DOC, como perito do juízo, muitas vezes. Eu continuo achando que a perícia do INSS é uma perícia centrada no modelo biológico, que é uma perícia feita sem vistoria, que é uma perícia feita com poucas variáveis reunidas na decisão. Eu acho que, neste caso, o médico perito tem que tomar decisões com bastante propriedade. Tem um conjunto de patologias dos quais a maior parte dos médicos peritos do INSS não tem domínio. E, assim, a característica da especialidade em saúde hoje, a complexidade que hoje define uma relação clínica, vou colocar só do ponto de vista clínico, sem olhar para o campo epidemiológico. A complexidade que é definir hoje a relação de causalidade entre determinadas bases etiológicas e uma determinada consequência, efeito de agravo, clinicamente é difícil. Imaginem essa relação epidemiológica. Então, você precisaria hoje, eu entendo, penso assim, e tenho defendido isso em público, que deveria haver uma mudança substantiva do que se chamou de perícia do INSS. ter que ser feita por equipe mínima, multiprofissional, com vistoria técnica, e isso muda bastante o que nós temos hoje. Isso é a minha avaliação, obviamente, minha crítica pessoal. Enquanto a gente não avançar nessa direção, eu acho que vários problemas de condução técnica continuarão. Acho que temos que investir em capacitação, não tenho dúvida, mas eu acho que há uma restrição, há muita restrição na condição do perito de trabalhar no INSS. Eu acho que tem condição que ele mesmo pode revelar isso ou descrever isso com mais propriedade. Mas a minha avaliação é isso, há uma restrição bastante acentuada em lidar com elementos variáveis ou campo de ação mesmo para poder decidir. Eu acho que a mesma angústia que a senhora passa na hora da sentença, no argumento para decidir, eu acho que o médico perito, no caso do INSS, na estrutura do INSS, também tem uma angústia de ter que definir nexo ou não definir nexo por exemplo, eu acho que sem investoria não é possível, então é meio complicado algumas coisas tais como elas acontecem. Então tem lacunas, que elas são lacunas do INSS, lacunas no modo de fazer perícia, lacunas que chegam ao judiciário que vocês têm que decidir sobre a lacuna pedindo novas informações. Então é uma sequência de fatos, de busca de suprir lacunas que estão no sistema de definição da atribuição de nexo. Então não sei se ajuda, mas eu acho que o modelo atual prejudica bastante a definição do agravo, a compreensão da qualidade sistêmica pericial, etc. etc. Anestora Maison, Procurador do Trabalho. Eu gostaria de dizer, essa diminuição do número a partir de 2008, não pode ser também em função da atuação do Ministério Público do Trabalho, das condenações do Justiça do Trabalho, da correção do meio ambiente das empresas? Sim, se, aí vem a condicional. Se nós tivéssemos observado em loco, concretamente, essa mudança substantiva nas condições de trabalho. Eu acho que, obviamente, em algum, a gente percebeu na militância do Ministério Público em Chapecó que várias mudanças foram feitas substantivas em ritmo de trabalho, em sistema de pausa, mas ele tende a voltar. A gestão do processo de trabalho, ele ainda sempre com variáveis de meta e de produtividade que relaxou, ela volta. Então, pode melhorar, e eu diria assim, melhorou acentuadamente alguns aspectos, mas elas retornam com bastante frequência. Quando você é perito e faz algumas vistorias, você volta a ver as mesmas variáveis que antes tinham sido detectadas como já mais controladas. Aí eles liberam de novo as variáveis porque a produção é X, porque a meta de exportação é Y, e volta tudo de novo. isso a gente percebeu em vários segmentos industriais. Então, apesar da atuação, obviamente positiva, que deve ter influenciado, obviamente, a melhoria, mas, em loco, verificando isso, nós não observamos uma mudança substantiva na organização do processo de trabalho que dissesse que essa é uma variável importante, importante suficientemente para influir naquela redução descendente em larga escala por vários anos, na verdade. então, eu não ficaria com essa hipótese principal. Ego, do Ministério Público do Trabalho. Para a doutora Vera, eu queria, quando eu atuava nessa área, eu demorei, eu acho que um ano e meio para conseguir que o INSS respondesse meus ofícios como eu queria. Fui umas dez vezes aqui na Dataprev, eles com boa vontade, então, não era má vontade. Aí, o dia que eles responderam um ofício da forma como eu queria, aí eu mandava aquela cópia daquele, sempre pedia, responda nos termos do ofício aquele número tal, porque consegui tabular todos os dados, o que era, o que não era, se era B91, o que me interessava. Mas demorou várias idas, e aí, quando eles acertaram a resposta, eu mandava cópia, quando fazia um outro pedido, eu mandava cópia daquela, me respondo como aquele... Quanto à questão do nexo técnico, o que nós vemos claramente é uma omissão do Poder Executivo. O Poder Executivo, no Brasil, não está interessado com saúde do trabalhador, infelizmente. Nós temos um esvaziamento, aceita-se um comportamento do INSS, de simplesmente, ou o INSS cria um nexo técnico, epidemiológico, por lei, com trabalho, e se aceita que se esvazie isso de uma forma absolutamente natural. E aí, chegam os trabalhadores para lá e para cá, você tem que comprovar que cada um deles tem aquela circunstância, fica o juiz do trabalho, o procurador do trabalho, todo mundo. Na verdade, o que acontece é que o Executivo não está nem aí. Então, o INSS, essas carências todas, o INSS dá atestado de reabilitação, mas não tem reabilitação nenhuma, não existe reabilitação. Para mim, isso ali deve ser documento falso, falsidade ideológica. Se você evita que está reabilitado e não teve reabilitação, qual foi o passo de mágica que aconteceu? Então, na verdade, o que está faltando tem que... Os sindicatos não atuam. na verdade, em muitos, há uma cooptação pelas empresas. Então, você não tem uma base sindical que lute, que se interesse. Quem é que é o sindicato que está pleiteando reforma no Ministério do Trabalho? Ninguém está. Ninguém está. O imposto sindical está vindo, está louco de bom. Negocia lá com a empresa, vamos negociar a jornada. e aí sobra para o trabalhador abandonado. Ontem fui lá, participei lá no TRT do filme lá da Carne e Osso, eu revi tudo aquilo e, meu Deus do céu, o que é isso? Aquelas pessoas todas nas audiências públicas sofrendo. E está igual. A gente vê os dados aqui do... O que era para ser a solução? Você cria uma metodologia toda possível e o próprio órgão através dos interesses que defendem aqueles que, como disse o doutor Heleno, que está do lado mais forte e diz que é neutro, né? Os neutros esses simplesmente esvaziam as possibilidades de mudança de... Mas o poder executivo aceita. E nós estamos aceitando. Quer dizer, acho que está na hora... E aí nós não podemos atuar em relação aos espíritos do INSS. Vamos ter que envolver o Ministério Público Federal. E a competência também já vai para a Justiça Federal. Então, essa bipartição, tripartição de competências aí vai disputar, disputa bastante toda essa atuação. Alexandre, é mais uma inquietação em relação à posição da Vera. essa questão, na verdade, a pesquisa mostra que o enquadramento do NETEP subiu logo após a legislação, do NETEP, e depois retorna a níveis pré-NETEP. Então, está com problema do INSS. Então, do ponto de vista coletivo, o que me preocupa na posição da Vera, por exemplo, nos raros casos em que o INSS reconhece o nexo, eu vou lá, faço a perícia judicial para desenquadrar. Em muitos casos. Vou repetir, nos raros casos em que o INSS reconhece o nexo, eu faço a perícia judicial para desenquadrar. Então, do meu ponto de vista, o INSS reconheceu, em 91 está reconhecido. Deixa lá. Ou ainda, você pode, o perito judicial até pode se contrapor ao reconhecimento do INSS. Vai ter que apontar elementos fortes e robustos para afastar o NETEP. Então, amanhã, o Paulo, porque vai estar aqui. Pega o painel epidemiológico do NETEP. Transtorno mental. de cada 100 mil trabalhadores, em todas as idades econômicas, 229 têm transtorno mental. São afastados do INSS. 229, por exemplo. Infrigoríficos. De cada 100 mil são 888. Então, você tem quatro vezes mais transtorno mental e frigorífico. Então, digamos que, na hipótese rara, o INSS foi lá e reconheceu o transtorno mental e deu o B91. Aí, eu faço a perícia judicial para analisar a matéria. Bom, se o perito judicial apontar argumentos fortes e robustos para que justifique aquele desenquadramento, tudo bem. Se ele só falar, ah, eu acho que não tem nexo, aí eu acho que a questão é mais complexa. Eu acho que a questão também não pode ser tratada só no ponto individual. Olha, cada caso é um caso. A questão, pelo contrário, está tentando fugir de um paradigma individual para um paradigma coletivo. Então, eu acho complicado nos raros casos em que o INSS reconhecer, você faz a perícia para desenquadrar o benefício. Mas esse debate... E a questão das perícias é que é o toque central para a justiça do trabalho debater. Primeira questão, como é que remunera esse perito e quais as condições do trabalho dele? Porque se você pagar milão para ele fazer uma perícia, não vai dar. Vai ficar uma perícia de péssima qualidade. Depois, a qualificação desses peritos. A multidisciplinaridade desses profissionais, não dá para deixar só na mão do médico. Então, tem várias questões que eu acho que é louvável que o TST tem nesse programa, mas eu acho que para avançar mais no programa, tem que começar a debater as perícias. O projeto de trabalho seguro não estaria completo se não olhasse para dentro da estrutura do judiciário e dizia que nós temos que avançar nas perícias. Então, acho que tem que debater as questões das perícias e tem um último aspecto do enquadramento, da qualificação, da remuneração e uma sugestão para o judiciário pensar. criação de varas especializadas no julgamento de acidente de trabalho. Caxias, por exemplo, eu vim do Porto Alegre essa semana, Caxias tem uma experiência que parece muito interessante. Teoricamente, a especialização é boa, mas seria bom que o judiciário comece a pensar sobre estudos e, nesses seminários, trazerem alguns juízes que atuam nessas varas especializadas, que eu acho que é uma contribuição interessante. Mas, com certeza, eu deslocaria o foco daqui, eu deslocaria o foco da perícia do INSS e eu trairia o foco para a perícia dentro do judiciário. Como está a qualidade dessas perícias, quais são os profissionais? Lá em Chapecó, eu cansava de ver um profissional que era médico do trabalho de um frigorífico fazer perícia para outro frigorífico. Eu achava isso muito estranho. Como é que você vai... Não, 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 estou dizendo que foi na sua varva, já vi. Ou, então, até um caso mais emblemático, o coordenador do Sereste estadual lá de Chapecó, num período, era médico do trabalho no frigorífico. Como é que o médico vai coordenar um sistema, um modelo de saúde? Então, essas coisas que nos afligem, mas, sim, para debater, acho que a qualidade da perícia é aqui mesmo e a Vale Especializada. Queria dar uma contribuição para a doutora Vera também e para os outros. Vera, quando eu atuava nessas questões de Lerdorte, eu acho que uma boa prática que o juiz pode adotar é determinar que a perícia seja feita nos moldes da Instrução Normativa 98 do INSS. A Instrução 98 do INSS é uma instrução que determina como os médicos, os peritos deveriam, não é? Não, 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 tá, é outra, é a Instrução Normativa 98 do INSS. é, então, é uma norma muito interessante, primeiro, para a gente estudar, a gente estuda ali e ali tem todas, todos os, tudo que o médico deve verificar, todos os itens. Então, o médico do INSS, então, se o juiz determina que a perícia seja feita nos moldes da Instrução Normativa 98, primeiro, o próprio perito, ele já fica preso, ele tem que examinar todos aqueles pontos. É uma norma, é uma norma elaborada pela Previdência Social para que seus peritos sigam na, 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 na verificação das Lerdort. É muito interessante para nós que temos conhecimento limitado, porque nós podemos depois confrontar o perito com o que ele disse. Olha aqui, você não obedeceu isso aqui, você não obedeceu isso aqui, você não mencionou essa questão aqui. Isso é muito, muito legal. Lá em Joaçaba, durante um tempo que eu atuava como órgão interveniente, fazia os pareceres, pedi diversas vezes que as perícias fossem, o juiz determinava que as perícias fossem feitas nos moldes da Instrução Normativa 98, e aí fica muito mais claro, ele tem que seguir aquele roteiro, ele não pode fugir, ele vai lá para qualquer lugar onde a gente não conhece. Segue esse roteiro aqui. É um roteiro legal, um roteiro que a própria Previdência determina. Eu recomendo essa utilização. Olá. Também, só para contribuir com o debate, e aqui só uma análise sob o ponto de vista jurídico, eu acho que a Constituição, no artigo 7º, inciso 28, estabeleceu aí um marco regulatório que também ingessa um pouco e muitas vezes obscurece o trato da questão da responsabilidade civil. Isso porque lá está dito que o empregador, ele responderá por danos causados no caso no caso de dolo ou culpa. E ele meio que estanca uma evolução da teoria da responsabilidade civil até então desenvolvida. Se nós fizermos um retrospecto histórico da responsabilidade civil no sentido de reparação de danos propriamente dito, a gente vai ver que a evolução e era assim que era desenvolvido na justiça comum quando estava à frente desses processos era no sentido da gradativa responsabilização objetiva do empregador pelo dano causado, pelo risco criado basicamente em cima da teoria do risco. E dali para frente a gente com esse marco legal da responsabilidade civil aquiliana ou subjetiva nós tivemos aí algumas dificuldades. Então a gente tem que redescobrir a teoria da responsabilidade civil o seu retrospecto histórico porque se nós trabalharmos com a ideia de que em um determinado caso concreto não é possível aferir a culpa do empregador e daí então isentá-lo a gente tem que se questionar tudo bem mas o empregado agiu com culpa aqui? Nós também não vamos encontrar essa culpa do empregado então vamos deixar a vítima sem nenhuma reparação? Esse já era um questionamento feito em 1960 1970 pela doutrina da responsabilidade civil daí porque evoluiu toda a temática no sentido de encontrar elementos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva e daí nós tivemos o aporte em 2002 do novo código civil que agora completou 10 anos que é justamente o parágrafo único do 927 se não me falha a memória que estabelece que quando a atividade do empregador é naturalmente de risco fica aí evidenciado a possibilidade da caracterização da responsabilidade civil objetiva e é nesse ponto que o NETEP vem e dá uma boa contribuição porque ele permite através de dados estatísticos estabelecer quando uma atividade ela é naturalmente ou é potencialmente de risco então aqui também nós temos um esforço a fazer da nossa parte da jurisdição no sentido da retomada dessas teorias de novos aportes na temática de responsabilidade civil e trazer isso para o direito do trabalho porque o esforço argumentativo também torna o direito um pouquinho mais claro por exemplo essa intervenção do Sandro Sardá é muito interessante ali nós tínhamos uma prova documental objetiva que já estabelecia o nexo técnico epidemiológico já tinha enquadrado aquela situação será que daqui para frente eu prossigo com uma prova pericial é necessária essa prova pericial e ainda que a gente afaste a responsabilidade civil o fato de ser enquadrado no código 91 já não daria para ele por exemplo a garantia de emprego contra despedida arbitrária então reconhece em parte os efeitos e em outro não então a gente teria que também aqui no nosso esforço criar uma teoria mais adequada para o trato dessas questões eu gosto muito de citar o professor Eugênio Fachini Neto que é integrante do programa de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul ele tem um artigo muito valioso sobre essa temática que é a responsabilidade civil no novo código ele diz assim que a gente tem a ferramenta da responsabilidade civil subjetiva ou aquiliana fundada na culpa mas não sendo possível ali fazer a justiça nós temos que dar um passo além que é justamente a objetivação passar para a responsabilidade civil objetiva e isso já era tratado até mesmo antes da entrada em vigor do código civil o novo código civil só uma contribuição pensamento só complementando o que o doutor estava falando que minha monografia desde a época da faculdade era a responsabilidade civil do estado por danos ambientais e não só o código civil a gente pode usar o próprio artigo da constituição referente ao próprio direito ao meio ambiente sadio que é direito de dever de todos do município e principalmente da união inclusive o ambiente do trabalho está incluso no SUS como direito a dignidade humana etc mas o fato é que o que é aplicado no gabinete da desembargadora Viviane Colucci com quem eu trabalho é justamente o fato de que a gente pode aplicar a responsabilidade objetiva em face do NTEP porque aí o nexo já está presumido e aí a perícia na verdade só verificaria se naquele caso concreto poderia ser afastado o nexo não a culpa porque a culpa não seria verificada nesse caso por conta da responsabilidade objetiva que não se verifica se há culpa ou não na verdade e o que a empresa deveria provar é se ela se ela fez de tudo para minorar mas não para tirar o nexo mas sim para minorar o valor da indenização porque ela comprovando que ela fez o que ela deixou de fazer não importa se houve o nexo pelo menos em relação a responsabilidade objetiva respaldada no artigo da constituição mais o código civil mas é isso que a gente geralmente aplica lá obrigado bom esse tema ele é realmente instigante o problema que eu vejo na questão do netep é o grau de confiabilidade dele assim como nas perícias que nós fazemos porque por exemplo no tribunal de brasília décima região os peritos foram reivindicaram para o presidente do tribunal e conseguiram o valor mínimo de honorários quando é beneficiário da justiça gratuita 1250 reais esse é o valor mínimo sucumbente o autor e quando a condenação da empresa quatro salários mínimos então não existe valor maior e valor menor não se faz leilão e tal então o perito já vai sabendo que é com esse valor que ele com esses valores que ele tem que trabalhar agora no nosso caso é uma situação delicada porque praticamente o perito decide o destino das pessoas e você não tem muitos elementos você como diz a Vera você faz um trabalho ali de justificativa na sentença mas faltam os elementos e o NETEP realmente ele é por presunção então qual é o grau de confiabilidade que eu tenho na fixação desse nexo aí é extremamente delicado eu não conheço não estou lá para saber a lisura desse trabalho e aí por isso desse evento que eu acho que é bastante interessante para que essas pessoas tragam essas luzes de quem está lá e como se faz esse trabalho porque também não é justo condenar sempre com base num nexo presumido e é angustiante essa matéria porque por mais que a gente tente buscar eu vejo assim eu mandava fazer duas perícias em dois processos pelo menos dois perícios diferentes porque aquilo era gritante e depois você chegou à mesma conclusão com dois ônus para a União para pagar aquelas perícias porque infelizmente nos dois casos os peritos concluíram a mesma coisa então é complicado realmente é um tema sofrido eu acho sabe para o trabalhador para a gente para a empresa a gente realmente pisa em ovos sabe mas é realmente uma manifestação só de angústia não tem nada mais acrescentado do que já foi dito obrigado dou-lhe uma bem então não havendo mais manifestações eu agradeço mais uma vez a presença do professor Roberto a presença de todos